A gente trabalha com alegria e nada melhor do que trazer alegria para quem precisa ser contagiado sempre, sabe? O nosso dia a dia é tão corrido e a gente sempre tem que estar resgatando isso, sabe? E a gente gosta de passar amor, de passar encanto, então a gente se realiza cada vez que a gente passa daquela porta, sabe? Realmente não tem nem como descrever muito bem. É alegria, é felicidade, é amor. A gente tem que estar sempre espalhando essa sementinha, sabe? Quando a gente passa amor para o outro, o outro passa para a outra pessoa e assim vai crescendo, né? Eu quero que elas curtam mesmo, que elas possam ter um momento, um dia de alegria, né? É com essa contação de história que a gente vai fazer e eu quero essa felicidade. Vem cantar com a gente essa canção, se deixe contagiar, a loja está em nossas mãos e vamos encantar... Para mim a felicidade é ser feliz, curtir a vida, brincar, apurreitar o dia a dia, né? Eu nunca fiquei feliz igual do jeito que eu estou. Então, para elas são um divestimento a mais, uma coisa que ela se sente feliz e ver uma turma do lado dela, ver receber um povo que ela se sente à vontade, se sente gratificante, com carinho, que ela sabe que tem gente ali do lado deles, apoiando, dando força, trazendo benefício para eles, assim, ah, eu estou te dando amor, eu estou aqui também junto com você, estou lhe dando força, você vai viver, você vai vencer. O lábio de Jesus precisa ter esses momentos de descontração, de motivação, e esse dia foi um dia muito especial, foi um dia que realmente revelou o sentimento da felicidade, porque as crianças que estão doentes com câncer, elas precisam ter esse momento de descontração, de alegria, porque já vivem com tantas mazelas, com tantas dores de quimioterapia, de rapoterapia, e quando chega no lábio de Jesus e vê essa turma tão bacana que veio aqui fazer uma boa ação, uma ação maravilhosa, celebrando esse dia maravilhoso, é muito motivador. Tenho certeza que esses meninos, nesse momento, eles esqueceram de tudo isso, esqueceram o que estão passando, para realmente viver a alegria, a felicidade. Uma conceição está lá, ó, na alegria aqui, é isso que eu dou o exemplo de vida, que todo mundo fosse desse jeito, era diferente, porque problema todo mundo tem, doença todo mundo tem, agora nós não podemos é ficar deixando que a doença, os problemas, nos façam infelizes, nos façam... Não, a gente tem que ultrapassar. Um sorriso no rosto faz com que a gente espalhe mais amor, o mundo está precisando de amor, está precisando de solidariedade, todo mundo se dá a mão e as pessoas não são ruins, não tem, não existe isso, não. Se divulga muita coisa ruim, mas vamos divulgar coisa boa, né? Vamos divulgar a alegria das crianças com câncer, né? Que estão aqui lutando para viver, viva a felicidade! Quem sonhar, se tem amor no coração, não é mais imaginação, o seu sonho vai realizar.